O Parque Municipal Prefeito Altair Guidi é uma homenagem ao arquiteto, urbanista e ex-prefeito de Criciúma, Altair Guidi, que foi construído por ele no Paço Municipal Marcos Rovares, no bairro Santa Bárbara, há 40 anos atrás, para comemorar o primeiro centenário de Criciúma. O novo local, revitalizado pelo atual prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, conta com ciclovia, quadras poliesportivas, quadra de areia, playground infantil, skatepark e um palco. O parque possui 170 mil metros quadrados e conta também com este letreiro para visitantes e turistas tirar fotos e mostrar o seu amor pela cidade. O parque é a nossa melhor, maior e mais agradável unidade de saúde que nós temos. Já temos aí o Parque das Nações, tem o Parque dos Imigrantes, agora vamos ter o Parque Prefeito Altair Guidi, aqui no Paço Municipal, que vai trazer qualidade de vida para você e para a família. Uma obra grande, uma obra gigantesca, para ter um nome tão bom como foi o nome do Prefeito Altair Guidi, que tão importante foi para a nossa cidade. O investimento total para revitalizar a estrutura é de 5,4 milhões de reais, com recursos destinados pelo Governo Federal, via Ministério Municipal e Administração Municipal. O evento de inauguração contará com um show gratuito da dupla Fernando e Sorocaba, no dia 6 de janeiro, data em que Criciúma comemora 140 anos. Agora, o parque, de acordo com o projeto original, ele vai estar pronto, acabado, mas na construção percebemos a necessidade de fazer um coreto, então vamos fazer um coreto. Vai levar mais alguns meses, ele vai ficar pronto. Também percebemos a necessidade de construir uma pista de skate, tamanho oficial, também vai ficar pronto em 7, 8 meses. Agora vamos construir um lago. Na medida que tu vai vendo a necessidade, tu vai sempre levando e construindo novos equipamentos.